Boa noite a todos, a Santa Paz de Deus. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Vamos aqui para mais uma aulinha, tá certo? Vamos lá com a ajuda do Papai do Céu, né? Até porque sem Deus não somos ninguém, tá certo? Por isso que devemos, assim, sempre ter fé em Deus. Por mais que apareçam tribulações, dificuldades, a gente sempre tem que deixar aquele grãozinho lá no peito da fé em Deus, né? Porque sem Deus a gente não teria nem o fôlego de vida. Então, Deus já teve misericórdia, deu o Filho dEle na cruz, no madeiro da cruz, por nós, é isso? Então, para que prova de amor maior, né, do que Jesus que deu o próprio Filho, né, de uma morte tão trágica, né? Algo tão, né, assim, tão forte, né, que eu não encontrei nem palavras para descrever, e não existe palavras para descrever tudo pelo perdão, né, dos nossos pecados, para que a gente tenha essa chance de se salvar e vamos em nome de Jesus, tá bom? Gente, vamos lá para a nossa aula. Olha lá, o que eu fiz aqui, pessoal. Eu peguei, a mim e os irmãos, eu peguei a apostila de Bíblia, ó, aqui é bem pequenininho, deixa eu mostrar aqui para vocês com uma tinta dessa normal, da pequena, ó. Tá vendo? É do tamanho maior do que uma tinta pouco, tá vendo? Eu peguei a apostila de Bíblia, né, e risquei o risco aqui, ó. Tá vendo que lindo? Olha lá, risquei aquele risco, aí o que eu fiz, gente? Para que o outro lado não fique vazio, eu coloquei só duas folhinhas e um botão na toalha, ó. Toalha de lavabo, tá vendo? Ó, uma toalha de lavabo. Gente, quem quiser aí adquirir, tá? Deixa eu falar aqui rapidinho, quem quiser aí adquirir a apostila, né, de... Oi, Márcia, Deus abençoe, Márcia. Forte abraço a todos aí que estão acompanhando, tá, gente? Um abraço no coração mesmo. É, gente, quem quiser adquirir a apostila, tá bom? Com Bíblia, são dez gráficos, todos eles vêm com Bíblia, tá certo? Todos eles vêm com Bíblia. Ela custa apenas 15 reais, tá certo? Aí você pode chamar ou nesse zap, explicar aqui direitinho, rapidinho, para a gente já iniciar. Ou nesse zap aqui, vai aparecer, né, no compro... Quando você fizer o pagamento via Pix, aparece o meu nome, Jairo Silva, tá certo? Chama no zap aí e adquire a sua. É outra coisa, gente, como vocês sabem, eu tô naquela batalha, naquela campanha, pra arrecadar fundos pra pagar a cirurgia dos meus dois pés, né? Que eu tenho o pé torto congênito, que é a deformidade dos dois pés, que é virado assim. E o tratamento tem em Brasília, né? E eu tô arrecadando, né, de um real, de dois reais, o valor que você se sentir de doar, né? Que você puder, tá bem? Se não puder, me entregue em oração, tá? Que já tá ajudando. Compartilha os meus vídeos também, tá certo? Que vai tá me ajudando. Ou pode pedir algum parente, um real, cinquenta centavos. A forma que você se sentir aí de me ajudar. Esse aqui também é o meu pix, ó. O de baixo, tá? O oito dois. Que aparece o meu nome, Jairo Silva. É, pra que haja transparência com vocês, e rapidinho aqui pra também ficar muito conversando muito. É, já arrecadei em torno de sete mil reais. Já tá em, aliás, está em quinze por cento, né? Não é, já está, porque a cirurgia, a primeira colocação de gesso tá marcado para dia dezoito, dia vinte e três do seis. Em Brasília. Então, eu tenho que sair novamente de Alagoas, tá bom? Pra Brasília. Mas, com fé em Deus, aí dá tudo certo. E também conto com a ajuda de todos vocês. Deus abençoe e vamos para a nossa aula, tá, gente? Perdoe aí pela... Por ter conversado tanto, né? Mas é o único momento que eu tenho pra estar conversando aí com vocês. Olha lá. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o lilás, tá? Vou fazê-la... Quando a toalha tem essa cor, assim, já vibrante, né? Esse salmão, coral, né? Essa cor, assim, puxando pro pêssego, certo? Eu indico flores rosas pra que salte mais. Eu indico flores vermelha. Eu vou pintar essa vermelha pra que ela dê aquele salto aqui nessa pintura. Já vou pegar aqui o meu lilás. Ó, o lilás, para fazer o essumado. Já pra ir destacando aqui o meu desenho. O lilás é uma cor fria. Então, você já sabe que eu vou pintar a rosa de uma cor quente, ó. Venho aqui, faço um essumado bem leve. Cuidado, gente, pra não borrar essa linha da moldura da toalha, tá? Cuidado para não borrar aí essa moldura. Então, vá com cautela. Lilás em cima. Embaixo, eu vou colocar um pouquinho de sépia. Eu coloquei aqui, me esqueci. Vou colocar um pouco em sépia pra fazer uma base. Ó, simples. Aí, eu já dou esse destaque aqui no meu desenho. Ó, já destacou mais, né? Pego um pouquinho do sépia. Ou verde pântano. Ou uma cor forte aí. Para você fazer aí a base, tá? Pra ablíbia também não ficar, né? Apesar da gente ter a moldura aqui. Mas ela não ficou tão colada, ó. Tem esses espaços. Então, eu chego nesses espaços, ó. Sépia ou verde pântano. Com cuidado. Ó. Eu vou dar uma preenchida. Já vai destacando o nosso trabalho. Ó. Pra não ficar esses espaços, tá, gente? Em branco. Na toalha. Tá vendo, pessoal? Não tô usando clareador. Tô pintando ela. Mas eu vou pintar a rosa. Eu vou usar um pouquinho de clareador. Pra vocês verem como se trabalha com ele também. Venho até aqui, ó. Fazendo a minha base até aqui, ó. Tá. Puxo até aqui. Eita, deixa eu mostrar. Perdão, gente, ó. Puxei até aqui. Certo? Fazendo aqui uma base. Amém, gente? Vai sim, gente. Pouquinho em pouquinho. Com a ajuda de todos, né? Um real, dois, três. Pessoal que pode. Pode. Tem pessoas que doam mais, né? Mas aí, né? Deus sabe a condição de cada um. Sabe o coração de cada um, né, gente? Também quem não pode, gente, ora a Deus por mim, que já tá me ajudando também. Também quem adquirir as apostilas também vai estar ajudando. Essa é a de Bíblia. Ela só vem Bíblia. Essa apostila só tem Bíblia, tá, gente? Ela vem dez riscos, assim, de flores com Bíblia. E aí, a gente vai pintar primeiro o que está por baixo, ó. Deixa eu puxar aqui um pouco a tábua pra gente pintar o que está por baixo, que é justamente... Deixa eu puxar aqui também pra que vai só que tá chegando, ó. Essas folhas. Vou preencher ela. Uma folha fácil. Vocês sabem que eu descomplico as folhinhas para vocês. Ó. Verde. Folha. És minha poção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha poção. Ó, só preenchendo. Ó, não usei clareador, tá vendo, gente? E o tecido pega normal a cor, ó. Pegou aí normal. E eu vou girar a câmera para o outro lado para adiantar aqui também, ó. Tá? Já venho aqui fazendo essas duas também. Só preenchendo com verde folha. Gente, hoje também o vídeo, quando não estiver aqui, ele vai estar no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Meu Instagram é também Pintando com Alegria. E agora vamos dar o acabamento. E o que é que eu faço? Gente, a gente começa com o verde mais claro, com a cor mais clara para a base. E depois pega uma cor mais escura e uma cor ainda mais clara. Tá certo? Sempre vai ser essa jogadinha, ó. Esse trocadilho, ó. Eu vou agora com o verde mais escuro, verde pinheiro, para ir dando vida e dando esse jogo de cor, né? Esse tom sobre tom, ó. Pego aqui na linha do meio com o verde pinheiro. E vou já agora, ó, jogando aqui para um lado. Eu volto aqui, faço o biquinho da folha e volto do outro lado, ó. Fazendo esse jogo de cores. Tá vendo, ó? Uma cor mais clara, uma cor mais escura, foi dando aquele tchan, né? Aquela vida. E vai ficando a nossa belezura. Olha aí, ó. Que lindo vai ficando a nossa toalha. Com calma, né? Muita comunhão em Deus. Sempre a gente está em comunhão em Deus em tudo que vai fazer. Olha lá. Ó a vida que já deu. E aí, já vou terminar essas para ir para o outro lado. Eu vou pegar aqui uma isquinha do próprio branco. Ou você pode ir com outra cor, tá? Clarinha também, ó. Mais clara que o verde, ó. E venho aqui. Só uma isquinha do branco. Jogo para dentro. Nesses espaços. Fechando aqui, ó. Bem pouquinho, ó. Só para dar uma leve luz. Um pouquinho do branco. Ó. Para não apagar também todo o verde, né? Só uma luz. Olha que lindo ficou essas duas folhas. Não é isso? Aí agora eu vou para o outro lado. E repito. O mesmo processo, gente. Verde pinheiro, linha do meio. Para baixo. Na outra, meio baixo. Baixo. E aqui, ó. Eu venho do lado de cima. Isquinha do branco. Tá, gente? Isquinha do... A gente compartilha aí nos grupos de pintura. Tá certo, pessoal? Isso nos ajuda muito. Acompanha lá o meu canal. Pintando com alegria. Olha aí. Ó. E olha como já está ficando. Já estamos, né? Centralizado. Tá? Centraliza bem. Para não ficar muito de um lado. Deixa eu me organizar aqui. Aí a gente já vai com os botões. Vamos para os botões. Já vou preencher ele da cor que é a rosa. Vermelha. Então, eu já pego aqui. Eu vou com vermelho. Carmin. Pode ir com vermelho escarlate. Ou vermelho tomate. Pega o carminho. E venho preencher ele. Olha que cor linda, gente. Entenderam o que eu falei da cor acima da cor da toalha? Olha como ficou lindo. Já quando é escura demais, a gente faz o inverso, né? Joga uma cor mais clara para que ela apareça. Aqui, como ela já é uma cor mediana, eu estou jogando um vermelho mais escuro para dar aquele... Como diz o ditado, né? Aquele tchan. Preencho do outro lado o outro botão. Eu viro assim a câmera, gente. Porque não dá para pegar tudo. Ó. Dou acabamento em um. Pego aqui um pincel menor. Ó. Deixa eu postar aqui pertinho para vocês não perderem nada. Ó. Pego o verde mais escuro que eu usei na folha. Tá certo? Primeiro eu vou colocar sombra. Qual a sombra, gente? Eu vou com o vinho. Tá? Ou berinjela. Ou vinho. Ou berinjela. Se você gosta daquela sombra mais escura, vai com berinjela. Ó. Eu estou indo aqui com berinjela. Que eu gosto de uma sombra mais escura. Aqui no pé do botão. No pé do botão. Se você escurece o pé do botão, onde é que você vai dar uma clareada? Questão de lógica, né? Na ponta do meu botão. Pego aqui o vermelho vivo. Que eu quero ele bem vermelhão. Não vou. Ó. Vermelho vivo. E venho aqui na ponta do meu botão. Dou uma clareada. Esquinha do branco. Eu dou um pontinho de brilho. Esquinha do branco. Coloquei aqui uma pontinha de branquinho. Só para dar, ó. Um brilho aí. No nosso botão. Agora, verdinho. Eu venho, ó. Puxo para um lado. Tinta na ponta do pincel. Pincel pequeno. Para o outro. Circulo ele. E abro. Ó. Circulo ele aqui. E eu vou abrir. Olha lá. E agora eu faço aqui a bolinha aqui embaixo. Puxo o cabinho dele. Tudo bem explicadinho aí para vocês. E aí eu entro nele, gente. Aqui, ó. Com aquelas pétalazinhas de dentro. Ó. Uma. Duas. Ó. Duas. Pontinha do branquinho. A gente clareia. Aqui um pouquinho o botão. Ó. Olha que lindo. Já está ficando uma belezura. Agora vamos para o outro lado. Como é que faz o botão? Escurece o que, gente? Vou botar aqui mais para cá. Isso. Lembrando que essa é a apostila de Bíblia. Quem quiser adquirir, gente, chama em qualquer um desses dois apps. Tá? Custa 15 reais. Você vai estar ajudando também no meu tratamento, né? Que não é só a cirurgia. É todo um tratamento de quase um ano, gente. Vai bastante tempo. Porque eu vou colocar o gesso nos pés. Né? Andar de cadeira de roda por um tempo. Depois é que faz a cirurgia. Depois é que tirar todos os 10 gesso. Então é um processo bem árduo. Bem lento, gente. Mas eu vou estar fazendo aula, tá? Não, Márcia. É o verde pinheiro. Tá bom? Verde pinheiro. Eu usei. Verde pinheiro. Ó. Peguei aqui. O... O... Eu estou trabalhando com berinjela para a sombra da rosa e do botão. Tá bom? Para a sombra da rosa e do botão. Para a luz, eu estou com o vermelho vivo. Tá bom? Eu estou com o vermelho vivo. Aí eu venho aqui na ponta. Dou aquela clareada. E um pouquinho de luz com o branco. Pontinha de branquinho. Eu venho aqui, ó. Na parte gordinha dele. E dou aquela mescladinha. Só para dar um brilho no meu botão. Aí eu pego. Pinheiro. E venho, gente, ó. Abre hastes de um lado. Abre hastes do outro lado. Certo? Circula o botão, ó. Circulo. E se faço que vou fechar ele, eu abro novamente. Olha lá. Circulo ele. Quando chega perto da boca, eu abro. Fazendo, ó. Essa abertura aqui, ó. S, né? Um S, ó. Venho, abro. Aí eu faço o pezinho dele aqui. Esqueci de puxar esse aqui, gente. Para baixo. Eu vou mostrar nesse outro aí. Ó. E você ainda faz essa puxada aqui, ó. Uma. No outro eu esqueci de fazer. Duas. E o talinho dele. Aí você vai entrar aqui dentro, ó. Uma. Duas. Pontinha de tinta. Olha aí. Vamos mostrar agora como tá ficando. Olha lá, gente. Que toalha linda, ó. 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 Obrigado, gente. Aí a todo. O apoio de todos. Agora eu vou procurar, ó. O elemento que está ainda por baixo, né? Terminamos aquelas partes ali. Vamos esquecer elas. E agora vamos para o desenho principal. Que é a chave da minha toalha. Né? Que é a rosa e a bíblia. São os desenhos principais. Vamos para ela. Professor, o senhor falou que iria ensinar a gente a usar o clareador. Até agora o senhor não usou. Vou tampar aqui o verde. Sempre tampe as suas tintas. Tá? Ó. Vou pegar o clareador. Por quê? Porque eu quero gastar pouca tinta. Então o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou passando o clareador. E já vou pintando. Clareador. Vou pegar aqui, ó. O marfim. Você vai ver. Eu vou pintar essa bíblia de uma forma bem mais fácil. Marfim. É siena natural. Siena, cadê você, meu amor? Achei. Siena natural. Marfim. E o clareador. Ó. Vou pegar aqui um pituar. E vou um pouquinho do clareador. Ó. Por quê, professor? Eu tô passando ele só pra me ajudar a espalhar mais a tinta. Que ele vai ficar mais úmido. E facilita, né? A aplicação da tinta. Só que aonde eu aplicar ele, eu tenho de já ir trabalhar. Para que ele não venha a secar. Tá certo? Então nunca deixe ele secar. Se ele secar, ele vai ficar tipo uma película. E vai atrapalhar de você trabalhar. Ó. Eu passo aqui. Ele cria tipo uma película. Já dá aí pra vocês verem. Né? Aí antes dele secar. Então se for uma área muito grande. Você não passa na área toda. Ó. Passei. E agora o que é que eu vou fazer? Já vou pintar a parte de baixo e depois as partes de cima. Pego aqui o meu siena natural. Um pouquinho do marfim. Ó. Já coloco aqui a marcação do marfim. Nessas duas partes. Vai ser a nossa luz. Vendo? Ó. Só no meio aqui dessas duas partes de baixo da folha. Ó. Um pouquinho aqui. Só um pouquinho. E aí eu já venho com o meu... Ó. Ó. Siena. Passar aqui também. Jogando. E ela já vai ficando... Apare... Aparecendo, né? Siena natural. Tá, gente? Ó. Aqui também. Ó. Aí eu... O que é que eu vou fazer? Vou colocar a sombra e voltar com a minha luz. Vou colocar uma sombra. Já tô com o siena. Então eu posso pegar um pouquinho do meu marrom. Um pouquinho de uma cor mais tostada. Certo? Que é o siena natural. Sempre eu vou ter de ter, gente. Uma cor mais escura. E uma cor mais clara. Vou pegar aqui. Ó. Uma cor mais escura. Aqui nessas partes aqui. Onde tá por baixo. Eu coloco um pouquinho de sombra. Pouquinho mesmo. Né? Aqui tá por baixo. Então causa sombra. Tudo que tá por baixo. Essa parte aqui, gente. Que está por baixo também. Isso aqui não está por baixo? Né? Ó. Esse meio. Que está por baixo. Eu coloco sombra. E essa parte da bíblia aqui, ó. Tá por baixo. Essa folhinha ali tá por cima. Então eu venho com um pouquinho do siena. Ó. E demarco aqui. Essa parte da minha bíblia. Bem pouquinho, gente. Que é uma... Pra não fazer a bíblia muito. Muito escura, ó. Fiz aqui as separações de quina. Já. Tá certo? Aqui também. Né? Tudo que tá por baixo. Recebe um pouquinho de sombra. Nesse caso eu vou ter uma sombra. Bem clarinha. Volto com o meu marfim. Retocar aqui a minha luz. Bem. Bastante. Certo? Ó. Volta com o marfim. E você vai retocar aí a sua luz. Bastante, ó. Aqui também, ó. Vou colocar um pouquinho. E aqui um pouquinho. Olha aí. Que lindo. Já fizemos a parte de baixo. Vamos agora para a parte de cima. Antes que a gente arrume problema com o nosso clareador. Porque, como eu disse, ele seca. Como diz aquele ditado. Não tenha santo que consiga. Gente, com vocês. Como vocês estão? Estão bem? Estão gostando das aulas? Deixem dicas também de outras aulas. De outras apostilas. Tá bom? Sempre. Pode interagirem aí, gente. A página é de vocês. O grupo é de vocês. Da mesma forma que eu peço ajuda. A vocês. Vocês podem dispor aí. Pedir ajuda. A mim também. É um ajudando o outro. E Deus nos ajudando, né, gente? Ó. Preenchendo com marfim. Que é essa parte aqui que eu quero mais clarinha, ó. Preenchendo com marfim. Bíblia em uma toalha, né, gente? É bom pra dia das mães também, né? Para as pessoas. Aliás, muita gente gosta. Pessoal evangélico aí. Aliás, Bíblia todo mundo gosta, né? Católico, evangélico. Todo mundo gosta. Quem não gosta de Bíblia, né, gente? Então, é um presente tanto, né? Essa, essa, essa toalha, né? Você pode fazer um kit de toalha com Bíblia. Pra dar algum irmão da igreja, né, gente? Ah, é muito, muito bom. Olha lá. Gente, quem quiser adquirir a apostila de Bíblia, tá bom? Só chamar aí, ó. Vou retocar aqui um pouquinho mais. Porque não pode ficar falhas. E às vezes o clareador, ele atrapalha, certo? Ele deixa essas falhinhas, gente, certo? Do clareador, ó. Por isso que você tem que passar bem. Certo? Ó, só preenchendo aqui. E aí vamos colocar a sombra. E tudo também tem luz, né? Sombra e luz. Retocando aqui o meu marfim. Olha que belezura, né, gente? E aí eu vou pegar um pouquinho do meu siena natural para fazer um pouco da sombra. Para provocar aí a sombra na minha Bíblia, ó. Aqui no meio, né? Que é a parte profunda. O que dá profundidade é o quê? A sombra, ó. Então eu venho aqui e aqui eu dou uma leve mescladinha, ó. Bem leve. Certo? Olha lá. Chego aqui, ó. Nessa parte que está envergando, ó. Tá? Eu dou, ó. Nesse sentido. Porque ela é comprimento. Ela não é assim, né? Ela é comprimento. Então a gente pega aqui, ó. Dá uma leve mescladinha nessa parte que está abaixando com o siena. Para deixar mais profundo ainda eu vou pegar uma isquinha do marrom. Gente, tá? Isquinha do marrom. Ó. Venho bem no meio mesmo. Isquinha porque é bem pouquinho. Quanto mais sombra mais profundo fica a Bíblia. E eu sempre que passo sombra, ó. Eu costumo dar essa varrida. Pego aqui. Fecho o marfim. Isquinha do branco. Agora vamos dar uma clareada. Já que é o marfim. A gente vai dar uma clareada nessa belezura, ó. Com o marfim. Ou com o branco, ó. Fazendo, seguindo, ó. Essas voltas da Bíblia. Ó, seguindo essas voltas dela. Tá vendo? Só uma leve clareada, tá, gente? Eu vou pegar aqui esse beiral. Por quê, professor? Se eu pego esse beiral de baixo. Sabe por quê, gente? Deixa eu explicar também, né, ó. Peguei aqui esse beiral. Porque embaixo tem sombra, né? Embaixo tem sombra. Então, eu clareio a parte de cima. Que vai deixar a parte de baixo mais profunda, gente. Essa briga entre a luz e a sombra. E eu venho envergando aqui pra fazer o efeito que a folha tá no sentido envergado. Ó, esquinha do branco. Eu faço aqui, ó. Virando também a meia volta, ó. Virando a meia volta pra dizer que o livro está... Que a Bíblia não é um livro. Não deixa de ser um livro. Está assim. É que a Santa Bíblia está assim. Ó. Olha que lindo. Pincel. Você vai pegar agora o pincel filete aí. Com muita paciência do servo Jó. E vai fazer... O meu filete não tá aqui, gente. Eu vou fazer só uma... Uma... Não sei onde tá o meu filete. Quando eu preciso... Porque os meus gatos e os meus cachorros, que são os meus filhos, eles simplesmente bagunçam tudo. Ó. Você vai pegar o preto. Verde e pântano. Preto. E vai fazer... Você pode fazer letras. Pode fazer uma mensagem bíblica. O Senhor é meu pastor, né? Ou você pode fazer apenas, ó... Falsas letras. Né? Fazer... Esses efeitos aí. Mas você pode fazer... O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Né? Pode botar uma mensagem... Que fica lindo, gente. Ó. Ou fazer essas falsas letras. Preto. Aqui agora é preto. Ó. Falsas letras. Tá bom? Ou pode, como eu disse... Pode fazer uma mensagem... De Deus. Que é muito bom, né, gente? E aí, gente? Gostaram? Da Bíblia? Como tá ficando a nossa toalha? Quem não gostaria, né? De ganhar... Uma belezura dessa, gente. Ó. Eu gosto de Bíblia assim. De pintar a Bíblia mais envelhecida. E vocês gostam dela mais envelhecida ou mais branca, com preto, né? Tem gente que gosta dela mais branca com preto. Eu gosto dela mais... Assim, nesse... Nessa pegada mais creme. Agora, vamos para a rosa. E eu já vou começar aqui. Eu sei que a minha rosa vai ser vermelha, ó. Eu vou pegar aqui as cores que eu usei no botão. Carmin, presta atenção nas cores, pessoal. Carmin, berinjela ou vinho. O carmin também pode ser vermelho, tomate ou escarlate. E para a luz, vermelho, vivo. Tá certo? Já pega aqui um pouquinho do meu carmin. E eu vou fazer um reflexo dele. Olha bem, ó. Não tá em cima da Bíblia. O que é que eu vou fazer? Um pouquinho do meu carmin. Reflexo dele na nossa Bíblia. Olha que delícia. Tá ficando uma belezura, né? E eu vou dar uma dica para vocês aí. Outra dica já de rosa. Você pode começar ela já dando um essumado aqui na boca. Com a cor mais escura, certo? O púrpura. Perdão, gente. O berinjela. Você dá aquela essumada. E essuma. Por que esse essumado? Porque aqui, gente, é onde eu vou unir a cor. Então, eu essumo para que uma cor encaixe na outra. Entenderam? Então, você sempre essuma. Preenche o primeiro. As pétalas de baixo. Que são essas cinco. Risque bem elas. Certo? E você preenche. Eu vou sem o clareador. Ó. Gente, quem quiser fazer aí. Quem puder, tá? Alguma doação. Esse é o meu Pix. Esse aqui de baixo, tá? Além de Zap, é Pix. Certo? Quem quiser ir ajudar no meu tratamento. Na minha cirurgia. Certo? A gente arrecadou. Já está chegando os sete mil reais. Está em dezesseis por cento. Né? E o médico é quinze mil. E o hospital é, em média, dez mil reais. Mais dez colocação de gesso. Que cada colocação custa trezentos e cinquenta reais. Isso. Trezentos e cinquenta. A consulta. Deus e... Misericórdia. O que é isso, meu filho? Gente, saiu os meus cachorros. Só um segundo. Que fúmulo. A lâmpada. Tá. Não. Sai daí. Tá bom. Gente, perdoe aí. Foi a lâmpada ali. Que caiu. E ele se assustou. Perdoe aí. Tá, gente? O barulho. Meus filhos aqui. Meus três abençoados. Né? Que caiu a lâmpada ali do teto de gesso. Porque aqui está muita chuva. E a lâmpada caiu. Aí eles se assustaram. Meu filho tão medroso. Painho. Eles ficaram com medo, gente. E eu também. Fiquei com medo. Achei que era a casa desab... Como é ao vivo, né, gente? É bom que vocês acompanhem aí. Um pouquinho do meu dia a dia. Ó. Vamos lá. Mas é assim mesmo, né? É a realidade. Vamos. Vai não, pai. Foi a lâmpada, meu filho. Vai brincar. Vai. Pode ir pra lá. Vai. Não vai mexer com o pai. Ó. Aí eu vou pegar o quê? A sombra, gente. É no pé das pétalas. Para separar uma pétala... Da outra, ó. Olha lá, ó. Quando eu coloco aqui a minha sombra... Eu já tô o quê? Separando, ó. Uma pétala da outra. Eu posso fazer simplesmente isso, ó. Chegar aqui no pé de todas as pétalas. Tá, ó. No pé de todas elas. Colocar primeiro a minha sombra, ó. Né, ó. Aqui no pé das pétalas. Volta desse copo todinho. Vai sombra. Olha lá. Que fácil. E eu simplesmente esfumo, ó. Dá uma esfumada aqui, gente, ó. Para que a sombra não vire um contorno. Sombra não é contorno. Tá? Sombra é sombra. Contorno é contorno. Ó. Eu dou aquela esfumada. Entenderam? Aí... Ó. E sumei. E aí eu pego vermelho. Vermelho vivo. Eu acho que foi o gato que pisou em cima da lâmpada e derrubou. Ó. Vermelho vivo. E eu venho fazer a luz. Eu não falei para vocês que a gente sempre vai trabalhar três tintas? Ó. Venho aqui. E jogo para dentro. Ó. Tá dando para ver bem, gente? Deixa eu ver aqui se a luz fica mais forte. Deixa eu... Ó. Ficou clarinho aí. Ó. Tá vendo? Vermelho vivo. Não toque um pé de pétala na outra. Tá? Já é uma dica. Ó. Não toque um pé na outra. Ó. Uma vem por baixo. A outra vai por cima. Pega aqui um pouquinho de excesso de tinta. E eu vou jogando para dentro. Ó. Olha que lindo vai ficando. Venho aqui na outra. Não toque um pé no pé da outra. Olha lá. Vermelho vivo, tá? Ó. Faça aqui o pé dela. Joga o excesso para dentro, gente. E aí já está quase pronta a nossa belezura. Tá vendo, gente, que faz? Agora eu vou para a boca. No final, aqui o copo. Ó. Pego agora todo o processo novamente, gente. Preenche sombra e luz. Preenche sombra e luz. Ô, irmã. A minha irmã. Esse risco é da apostila de... Da apostila de... É... De bíblias, tá? Quem for adquirir, gente, é 15 reais a apostila completa. Tá certo? Qualquer lugar aí você pode pedir. É... E os desenhos já vai em tamanho real, por e-mail ou pelo zap. Tá, gente? Gente, em PDF, já no tamanho exato, gente. E a gente tá pintando bastante bíblia aqui. Toda ela só é bíblia e flores. Bíblia com rosas. Bíblia com flor. É linda essa apostila. Linda, linda, linda. Vem 10 gráficos em tamanho real. E você também vai estar, de alguma forma, me ajudando, né? Na minha... No meu tratamento. Ó. Pego a sombra novamente. Separa aqui as pétalas. Olha que fácil, gente. Né? Retoca ali a sombra. Separo aqui. A sombra eu tô usando... Qual cor, gente? Berinjela. Ó. E agora... Novamente se repete. Venho com a minha luz. Que é o vermelho vivo, ó. Pétala de um lado. Pétala do outro lado. Pétala do meio, né? Que é para um lado, ó. E para o outro. Gente, sigam lá no Instagram também. Pintando com alegria, tá? Quem quiser aí. Acompanhar os meus trabalhos que eu posto lá. E aqui eu faço uma... Duas. Olha que beleza. Eu quero... Aí, ó... Gente, se você quiser dar um toque de branco... Ah, Brunson, eu queria dar umas luzes. Você pega uma esquinha do branco, ó. E você pode vir aqui, ó. Tá? Dá um leve toque. Ou pode dar na pétala também, ó. Caso você queira. Né? Dá só um pontinho de luz. Cuidado para ele não roubar o vermelho. Ó. Só se quiser. Se não quiser, você vai só com o vermelho, né? E agora, essa parte. Nessa parte, você vem primeiro com a luz. Ó. No copo. Aqui um pouquinho de luz. Olha lá. Um pouquinho de luz. E aí, eu gosto de colocar um pouquinho de branco para dar volume. Porque aqui é volumoso. Então, você coloca um pouquinho do branco. Só um pouquinho. Para ele não roubar o vermelho, né? E transformar ele em rosa. Ó. Um pouquinho. E você repete... A luz. Só para ele dar o volume. E aí, você suma. Pega novamente... A base. Que é vermelho carmin. Preenche. Ó. Tá? Mesclando bem. Fechando a fibra toda da toalha, né, gente? Para não ficar aquelas... Não ficar em perfeição. Ó. E aí, a gente vem... Certo? Fazer aqui... Essas... Ó. A cavidadezinha aqui, ó. Uma. Duas. Três. Retocar aqui um pouquinho da minha luz. Para ficar mais caprichado. Ó. Duas. Três. Olha aí, gente. A nossa rosa. Vou pegar um esquinha do branco. Esquinha do branco, ó. Vou dar aqui uns pontinhos de luz, ó. Deixar aqui um pouquinho de luz. Na nossa rosa. Gente. Mais um pouquinho do branco. Para fazer um contraste, ó. Aqui no meio. Isso é pelo dos meus bebês, ó. Um pouquinho aqui na boca. Tá vendo? Ó. Um pouquinho de luz. E eu venho aqui, gente. E aí, gente. Estão gostando da aula? Gente. Eu passo a minha aula com o maior prazer. Para vocês. Aprendam de verdade. Tá bom? Ó. Pega aqui o branco. E venho aqui. Vem aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vou fazer umas florzinhas. Bem juntinhas. Para ir dar mais uma quebrada nesse vermelho também, né? Não ficar tão forte, ó. Batidinhas. Olha lá que lindo. Eu volto aqui. E venho aqui, ó. E umas batidinhas. Aí você coloca o pontinho do meio delas. Gente. Eu vou mostrar. Calma. Não saiam daí antes da gente terminar com a aula. Fiquem aí, gente. Eu sempre gosto muito de estar aqui com vocês. Né? Como se fosse uma família para mim. Como se fosse não. É uma família para mim, né? Ó. Pontinho amarelo. Pontinho amarelo. Gente. Agora me diga. Quem não gostaria de ganhar, né? Uma belezura dessa. Olha aí. Diferente. Né? Bíblia na toalha. Ó. Toalha de lavabo. Olha que coisa linda. Gostaram? Quem quiser adquirir, gente. A postila. Mais uma vez. Está aqui o zap. Tem esse outro zap. Quem quiser fazer alguma doação. Ah, professor. Me senti de doar um real para o senhor. Me senti de doar dois reais. Tem esse pix aqui, ó. Também é o meu zap. Tá bom? É. Eu não divulgo quem doa, né? Porque dá com a mão que a outra não veja, né? O que Deus recomenda na Bíblia. Tá bom? Deus abençoe a todos, gente. Sigam o meu canal, Pintando com Alegria. Minha página. Tudo meu é Pintando com Alegria. Instagram. Tudo. Gostaram? Gente, Deus abençoe a paz de Deus e ora por mim, tá, gente? Que eu tenho uma causa na mão de Deus para resolver quinta-feira. E orem por mim, por favor. Entregue essa causa na mão de Deus que eu vou resolver na quinta-feira. E eu tenho fé em Deus que eu vou ter a vitória. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.